É professor do Politécnico de Leiria? Quer melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem? Quer inovar nas suas práticas? Então, este desafio é para si! Skills for Future Innovated Practice A quem se destina? Docentes que procurem experiências pedagógicas inovadoras e que lecionam no Politécnico de Leiria em cursos com frentes de grau Cursos técnicos ou superiores profissionais Licenciaturas Mestrados Como participar? Manifeste o seu interesse Selecione uma unidade curricular onde quer implementar o seu projeto de inovação pedagógica Participe nas várias tipologias de atividades ao longo do projeto Eventos Oficinas Partilha de práticas Seminários Entre outros Recolha evidências do impacto do seu projeto na aprendizagem dos estudantes com acompanhamento da equipa, dos especialistas e da unidade de ensino à distância Publique um artigo sobre o seu projeto de inovação pedagógica Estenda a sua experiência de inovação pedagógica a outras unidades curriculares Juntos, construiremos uma comunidade de aprendizagem e faremos a diferença no sucesso escolar dos nossos estudantes Juntos ativos Juntos 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 Juntos